Espírito de Deus E passeia no meio do teu povo E toca o coração do teu povo Ó Espírito de Deus Vem e fica aqui E passeia no meio do teu povo E toca o coração do teu povo Ó Espírito de Deus Vem e fica aqui Espírito de Deus Vem e fica aqui Ó Espírito de Deus Vem e fica aqui E passeia no meio do teu povo E toca o coração do teu povo Ó Espírito de Deus Vem e fica aqui E passeia no meio do teu povo E toca o coração do teu povo Ó Espírito de Deus Vem e fica aqui Vem e fica aqui Vem e fica aqui